Oiê, vamos pra mais um vídeo decorando meu diário? Oiê, aqui é a Batileda Tsubingando e hoje eu vou decorar junto com vocês as páginas do mês de fevereiro. Vamos lá? Peguei aqui o meu diário desse ano, já tem vídeo no canal mostrando um pouquinho mais sobre ele e vou começar com as primeiras páginas de fevereiro, mas antes eu queria falar que estou testando um novo formato para esses vídeos que eu vou narrar enquanto eu faço as páginas, então me contem depois nos comentários se vocês gostam desse formato de vídeo. E pra começar a primeira página de fevereiro, eu fiz sobre o projeto que a gente começou em fevereiro, que é o Lendo com a Leda, que é tipo um clube de livro pra gente ler um livro em conjunto e aí o primeiro livro foi PS Ainda Amo Você, a gente colocou a meta de ler até estrear o filme então foi bem legal ler em conjunto, eu amei a experiência, tanto é que a gente continuou com o Lendo com a Leda e aí resolvi fazer uma página pra ele e tive a ideia de imprimir um trechinho do livro então selecionei ali uma frase e imprimi, coloquei uma fonte bonitinha, imprimi e fui colando nessa página decidi fazer essa página um pouco mais minimalista, colei ali um carimbo pra sinalizar que era o mês de fevereiro e eu tiro muita inspiração do Pinterest, eu tenho um painel lá que chama Planner Bougie Traveler se eu não me engano é assim o nome do meu painel e eu vou salvando várias referências, então na hora de fazer a página eu já tenho ali algumas ideias na cabeça me ajudam bastante, então recomendo vocês a fazerem o mesmo e essa página ficou super fofa, eu amei, colei ali também alguns adesivos que eu tinha sobre PS ainda amo você, sobre para todos os garotos que já amei e dando sequência ali na página do lado fiz uma página totalmente dedicada ao lançamento dos meus cadernos com a dona Dolce foi um momento bem especial pra mim no mês de fevereiro então decidi registrar ali, coloquei as três capinhas dos cadernos como fala isso, numa moldura, moldura meio vintage assim e uma fotinha ali com os cadernos, colei os adesivos que vem junto com os cadernos que eu que desenvolvi, então achei que ficou super fofa e segui a mesma estética da página do lado que é uma coisa mais minimalista, mais delicada e ficaram assim as páginas, as primeiras páginas do mês de fevereiro Música Seguindo aqui com as próximas páginas, esses daqui eu separei dois momentos que foram, são bem diferentes mas que eu achei legal juntar porque aconteceram próximos esse primeiro que a gente tem uma polaroidzinha ali de máquina de dessas máquinas, cabine de foto que foi quando eu comecei a gente começou, a minha família começou a ver a festa de 15 anos da minha irmã a gente foi num workshop de 15 anos e aí tinha essa cabine de fotos então a gente tirou uma fotinho ali pra registrar e guardei, então achei legal colocar isso no diário porque foi quando a gente realmente começou a ver as coisas e entrar nesse universo de 15 anos, e ali do lado tem uma fotinho da pré-estreia de Aves de Rapina, que a gente foi e tirou essa fotinho e achei que ficou super colorida, combinou acabou combinando os tons de rosa decidi fazer essas bolinhas e essas intervenções com posca rosa porque lembra bem a estética do cartaz de Aves de Rapina então achei que combinou legal e aí pra página do lado eu separei dois dias do meu mês de fevereiro que foi quando a gente fez um tour por São Paulo com a Kristen e a Carrie do Instagram, elas me convidaram pra ser a host delas aqui em São Paulo e a gente fez um tour muito legal e nesse dia a gente foi na Pinacoteca então eu peguei ali um livrinho da Pinacoteca e recortei essa fotinho do próprio livrinho é um livrinho que eles deixam lá pra você se atualizar das exposições, etc e aí achei que seria uma lembrança legal pra colar eu amo separar essas lembranças físicas sabe, tipo panfleto, papel, ticket eu adoro então reservei esse panfletinho especialmente pra meu diário colei uma fotinha ali com a Kristen ela veio aqui em casa conhecer o Chico foi super fofo e foram dias muito incríveis foi muito legal tirei essa fotinho também no museu bem don't touch it's art achei bem conceitual então colei ali no diário também essas páginas juntas achei que elas não combinaram entre si mas não tem problema eu não me incomodo com isso achei que ficou uma estética bem legal combinaram acho que com os eventos do dia sabe tipo uma coisa mais conceitual meio museu e do outro lado mais interferências 15 anos aves de rapina não sei se vocês estão entendendo a minha língua mas assim na minha cabeça isso tá funcionando então essas duas páginas ficaram assim adorei as cores elas ficaram bem diferentes das páginas anteriores que estavam bem minimalistas mas amei isso que é legal do diário cada página uma diferente da outra é e Bom, pra essas próximas páginas Eu separei o dia do Oscar aqui em casa Não sei se vocês me acompanham lá no Instagram Mas eu fiz a noite do Oscar E chamei as minhas amigas Foi uma noite das meninas E a gente colocou um dress code pra todo mundo vir Com lookinhos dignos de tapete vermelho Então foi muito legal essa noite Então eu resolvi fazer bem temático Eu tinha desenhado já a lápis Essa estrutura meio de filme antigo De rolo de filme E agora eu tô passando a caneta Eu apaguei ali antes com limpa tipo Pra não ficar tão forte o lápis E aí eu passei um nanquim pra pintar E foi isso Sobre esse desenho Fazia tempo que eu não desenhava no papel Então achei bem legal a ideia De misturar desenho com foto Colocar um pouco mais de desenho no meu diário Até então eu não tava fazendo muito disso Mas eu vou tentar explorar um pouco mais E queria falar um pouco com vocês Como tá sendo os dias de confinamento Eu recebi algumas mensagens de vocês Dizendo que vão começar um diário Preocupar um pouco a mente E eu achei isso muito legal Então além de ser uma atividade Super gostosa de fazer Eu acho que ajuda muito a gente A exercitar a nossa criatividade Vocês viram ali que eu fiz um desenho Então desenho, colagens Eu acho isso muito gostoso E eu quero saber se vocês querem Que eu faça um vídeo dando dicas De como começar um diário Se vocês acharam legal essa ideia Deixa aí nos comentários Que aí eu posso separar aqui Algumas dicas Pra ajudar vocês Acho que é super legal essa atividade E dá pra fazer com tudo Que você já tem em casa Então super rola E sobre essa página Então voltando Eu imprimi a nossa fotinho Numa moldura de polaroid Que achei que combinava Ficou uma página um pouquinho Com matemática mais vintage Mais uma coisinha Uma carinha meio antiga Colei esses adesivos de estrelinha Que tem toda a calunga da vida E achei super fofo Deixei as estrelinhas do lado E no dia do Oscar Com as amigas Eu imprimi alguns envelopes Com o nome de cada menina Que veio aqui E aí a gente fez uma brincadeira Da gente escrever Por que cada uma Estava ganhando aquele Oscar Então a Ari me tirou E ela escreveu Que eu ganhei como Melhor Girl Boss E Melhor Host, acho As meninas levaram Os envelopinhos pra casa Mas eu fiquei com o meu Então decidi colar ali No meu diário E eu amei Porque já falei, né E acho muito legal Estar interagindo Com o diário em si Bom, para as últimas páginas Na verdade a última página Desse mês de fevereiro Mas na verdade Que ele foi dividido em duas partes Depois em outro vídeo Eu volto pra decorar As outras páginas Senão ia ficar muito grande Nessa página Eu separei algumas outras Fotinhos De momentos diferentes Mas que eu achei Que seriam legais Se eu colocasse Numa moldura De polaroide Juntei ali Um momento Que eu fui almoçar Com os meus amigos Foi um almoço bem gostoso Teve o aniversário Da Gé da MagMag Que a gente foi num karaokê Então eu tirei Essa fotinho com a Gé E teve o carnaval Da Salve Que eu fui toda Produzida de carnaval Então achei válido Colocar no meu diário E aí eu separei Uma frase que eu vi No Pinterest Que acho que diz Muito sobre esse momento E na verdade A fotinho ali Da Salve Me inspirou Pra criar essa página toda Que tinha uma coisa ali Um quê? De glitter De brilho Então explorei Um pouco mais Dessa estética E fui colando Algumas estrelinhas Que eu imprimi E também Essas estrelinhas De lentejola Tipo uma lentejola Vocês sabem O que eu tô falando, né? Enfim Colei Passei uma colinha ali Líquida E fui colando Essas estrelinhas Que deixou um brilho A mais no diário E achei Que ficou super fofo Olha como brilha Essa página, gente Ficou super fofo Ficou bem diferente Das demais Mas eu amei Agora vamos lembrar Como ficaram as páginas Desse vídeo Olha só Começando ali Com as páginas Mais minimalistas Delicadinhas Depois a gente vai Pra essas páginas Cheias de interferências E conceitual Não sei como Eu descrevo isso Essa é outra página Do Oscar Que eu amei Essa intervenção aí Essa interação Com o próprio diário Eu amo isso E já que a gente Tá fazendo Esse remember Me conta aí Qual foi Sua página favorita Quero saber E por último A página Cheia de estrelinhas Brilhosas Ficou super fofo Gostaram? E aí Gostaram das minhas páginas Do mês de fevereiro? Semana que vem Eu volto pra decorar O restinho do mês E se você assistiu Até aqui Deixa aqui embaixo Sugestões de temas De decoração Pras minhas próximas páginas Pode ser cores Temas tipo Praia Verão Não sei Aceite sugestões De vocês Se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal E vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau